Eu posso tá no ambiente errado Enrodeado de amigos safados Paras-me querendo a noite toda Eu sou fiel até na balanceira Bora que bora Olha só E aí 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 Porra mano Na hora que eu botar os giros E aí Sua batalha, seu destino. 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 E aí Aí está, viu? Agora temos dois drag-dons, boas-pinhas e vou forturar ao tubo Que porra foi essa, mano? Caralho, o cara nem tomou dano nenhum, velho Deu vários tiros no cara, não tomou dano nenhum, ainda me acertou um, só me matou Chegou bem, não vale Caralho, o cara nem tomou dano nenhum, velho Sua batalha, seu último Sua batalha, seu último E aí 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 O que é você? Que surra o pai? Essa arma aqui é bonita do c... Ah, filha da mãe, velho, deu as copas do cara, mano. E eu não vou amar menino, vou amar almoxinho. Ah, filha da mãe, velho, deu as copas do cara, mano. E aí, velho, deu as copas do cara, mano. E aí, velho, deu as copas do cara, mano. E aí, velho, deu as copas do cara, mano. E aí, velho, deu as copas do cara, mano. Tchau, tchau. 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 Porra, mano. Açertou um capa legal. A gente não ama assim. É uma espécie. E o Victor ainda não chegou. É um escadinho. É um escadinho. É um escadinho. A gente não vai dar uma espada. A gente não vai dar uma espada. A gente não vai dar uma espada. Agora a gente não vai dar uma espada. A gente não vai parar de avoração dos casassresso. A gente não vai dar um escadinho. A gente não vai dar uma espada ou cada um. Bom, o Victor tem uma espada como ajuda a espada. Um escadinho processo pronto. Ele vai dar um escadinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.